A nova calça jeans, super elegante, calça jeans de rica, que tá bombando para o verão 2025. Quer saber qual é? Então vem com a maga. As calças skinny voltaram, isso mesmo. Se você já tava com saudade daquela calça básica, coladinha, que dá pra usar com bota, dá pra usar com salto, que fica linda com praticamente tudo, se você tá cansada de usar pantalona, pantacur, chegou o momento de brilhar. Vem comigo que tem muito look com skinny de forma bem elegante no vídeo de hoje. Vamos começar por esses dois looks que estão simplesmente incríveis e a cara da riqueza. Como vocês podem ver aqui, eu misturei looks que dá pra você usar tanto no inverno 2024 quanto no verão 2025. Então vocês vão encontrar os dois no vídeo de hoje, tá? Aqui no nosso primeiro look, linda, maravilhosa, a cara da riqueza. A escolha aqui foi um skinny mais escuro, preto. Eu diria que nem chega a ser um skinny preto. Eu diria que ficaria ali um tom meio chumbo, que também tá muito em alta. Como vocês podem ver, ele vem bem coladinho no corpo, mas ele não precisa ser atarracado, tá, gente? Não precisa, na hora de escolher um jeans skinny, escolher um que te deixe embalada a vácuo. Não, dá pra pegar um que seja um pouquinho maior pra você também ter conforto. A combinação desse tom mais puxado pro chumbo com os outros elementos em bege ficou simplesmente deslumbrante. Vamos começar aqui pela blusa. Gente, gola alta sempre transmite elegância, sempre transmite sofisticação. Se você tá procurando uma blusa que vai te deixar com cara de rica em qualquer situação, gola alta sempre. Você não precisa comprar uma blusa de gola alta que tenha manga. Por quê? Porque em algumas situações você vai acabar sentindo calor. Então o que eu recomendo? Compra uma regata, compra uma blusa que não tenha manga ou que tenha manguinha curtinha. Assim você consegue usar com uma terceira peça com bastante conforto. Olha como ela fez aqui. Ela jogou por cima uma camisa também bege como uma terceira peça, que é outro elemento que também vai trazer essa cara de rica, que essa sofisticação terceira peça faz muita diferença. E ela ainda somou com outros elementos. Então você tem a bolsa, que tem o detalhe em dourado, que sempre transmite luxo. O slingback, ainda mais nesse modelo que tem heels, que tá super em alta pra 2024 e 2025. Ou seja, você vê que é uma pessoa que ela entende de moda, que ela entende de tendência. Porque tudo no look dela tá dentro da moda 2024 e 2025. E é nessas influenciadoras que a gente tem que se basear se a gente gosta desse estilo, sabe? Então você não precisa ficar pensando assim, nossa, de onde que eu vou tirar? Não, entra aqui no canal Maga Moda, que eu já faço essa curadoria e já trago assim, ó, mastigadinho, prontinho, só pra você copiar. O nosso segundo look, como vocês podem ver, é um look confortável. Ele traz essa cara de viagem, né, de look de aeroporto. E ao mesmo tempo, ele é criativo, ele tem um toquezinho urbano. Vamos começar aqui pela combinação de skinny bota, que sempre funciona, sempre vai muito bem, tá meninas? Principalmente se você escolheu uma bota como essa, uma bota montaria, botas abaixo aqui do joelho, bem nesse comprimento como o da bota dela, são as que mais estão bombando agora pra 2024. E é claro, quando uma tendência vem muito forte no ano, ela continua pro ano seguinte. Então pode ficar tranquila, pode investir na sua bota montaria, ou então outro modelo, mas que termine aqui antes do joelho. Pode investir pro inverno 2024, porque com certeza no inverno 2025 também vai estar em alta. Aqui, a escolha da blusa foi uma blusa preta, básica, provavelmente uma camiseta, uma t-shirt basicona, gola mais fechada. Tenho mencionado pra vocês bastante essa questão de golas mais fechadas começando a aparecer na moda. E é claro, não pode faltar um blazer. E a escolha aqui de um blazer bege foi muito bem pensada. Por quê? Porque combina com o cabelo dela, então orna muito bem. Se o cabelo dela fosse um cabelo castanho, eu diria que um blazer marrom também funcionaria. Se o cabelo dela fosse um cabelo ruivo, aquele ruivo natural, eu diria que um caramelo também iria cair bem. De cara, a combinação do preto com o bege sempre funciona. Porém, para as mulheres loiras, principalmente esse loiro que tem o tom do bege, vai ficar mais bem feito, mais bem encaixado, sabe meninas? E isso indifere de tom de pele, tá? A gente sempre vai combinar ali com o cabelo. Porque o cabelo, ele é um acessório, ele é praticamente uma roupa. Então, usar tons na sua roupa que tenham a ver com o tom do seu cabelo, vai te ajudar a criar aquele look bafônico, aquele look perfeito. Outra combinação que eu adoro é a combinação do preto e branco, quando a gente tá falando de jeans skinny. Então, eu quis trazer aqui, gente, uma coisa básica, uma coisa assim, minimalista e ao mesmo tempo interessante. Porque vocês sabem que aqui no canal eu defendo o minimalismo, no sentido de que a gente não precisa ter aquele guarda-roupa lotado de peças. A gente pode ter um guarda-roupa mais enxuto, mais simples, mas não é por isso que o nosso guarda-roupa tem que ser sem graça. Porque senão você acaba vendo um look que você gosta muito e você vai ficar chateada e isso vai levar você a querer comprar cada vez mais coisas. Por quê? Porque você não se sente representada nas suas roupas. E aqui, como vocês podem ver, temos looks minimalistas, porém interessantes. O nosso primeiro look, gente, blusa listrada. É um clássico, atemporal, nunca sai de moda. Se você não gosta dessas listras um pouco mais largas, você pode optar por listras fininhas, que elas são mais atemporais ainda. Mas, sem dúvidas, listra preta e branca é aquela coisa assim que sempre vai estar presente na moda. Um pouco mais, um pouco menos, mas sempre presente. E combina muito bem com o skinny preto. Orna muito bem, traz bastante harmonia pro look. Ela jogou por cima aqui, meninas, um trench coat, trazendo essa cara de inverno pra esse look. Mas imagina esse look sem o trench coat. Tá vendo que é um look de verão? Um look que facilmente você consegue usar no dia a dia. E imagina esse look aqui com um blazer preto por cima. Ou um blazer branco também por cima. Tá vendo como já virou um look de trabalho super bem feito? Então é isso que a gente tem que pensar. Guarda-roupa minimalista, guarda-roupa cápsula, enxuto, é isso. É ter cabeça e combinar todas as peças entre si. Eu adorei o sapato. Por quê? Porque eu não sou muito fã de mule. E esse aqui é um mule que eu acho bonito. Que é aquele mule que ele mostra o peito do pé, deixando assim a figura mais alongada. Eu não gosto daquele mule que é um traço reto em cima do pé. Por quê? Porque ele dá aquela sensação de que a gente é baixinha e não funciona com a maioria das mulheres. Porque nós mulheres tendemos a ter formas mais arredondadas e delicadas. Então aquele corte, aquela coisa assim reta, não favorece tanto quanto algo mais arredondado. Olha como esse mule tá belíssimo. Precisei até destacar. E a bolsa, gente, aqui a gente tá falando de uma bolsa pra um tom mais puxado, pro telha. Aquele marrom ferrugem, marrom rust, que vocês sabem que tá bastante na moda. Trazendo aquele pop color, aquele toque de cor pra esse look. Se você tem um guarda-roupa muito minimalista, mas você quer dar aquele temperinho, aquele borogodó, você pode adicionar cor através dos acessórios. E a bolsa é uma excelente forma de fazer isso. Principalmente quando a gente vê um look assim, que ele é minimalista, ele é básico, mas ele tem aquele charme, ele tem aquele entendimento de moda, sabe, meninas? E aqui isso fica nítido. Eu tô apaixonada nesse look. Ela ainda arrematou com óculos de sol. Não pode faltar pra mulher elegante, né? Cara de rica. Aqui o nosso segundo look, ele já vem sem casaco, dá pra usar no verão. Gente, blusinha amarrada. Olha, maga, não gosto de blusa amarrada assim, daria pra usar normal? Claro, gente! Uma blusa branca e um jeans escuro sempre vai funcionar. Destaque pro gancho desse jeans. Olha como esse gancho tem vários botões. É um gancho alto, cintura média na altura ali do umbigo, que vai favorecer a maioria das mulheres, magrinhas e gordinhas. Ou seja, um jeans que fica bem em todo mundo. Sempre dê preferência para a cintura média. Se você não fica bem com cintura alta, vai na cintura média, que é essa que termina aqui na altura do umbigo, porque essa fica excelente. Mais um mule dentro dessa combinação, dessa vez um mule em V. Olha como o peito do pé aqui tem o recorte em V. Isso daqui favorece muito a mulher baixinha. Eu também sou baixinha, tá meninas? E eu realmente fiquei assim, sem vontade de comprar mule, depois que eu comprei um e não gostei. Então agora eu já aprendi. Ou tem que ter esse formato redondo da primeira foto, ou esse formato em V. Se não, eu não compro. E se você é baixinha, vai na minha, hein? Se não, você vai se arrepender também. Aqui ela não está usando nenhuma bolsa, então eu escolhi uma bolsa que eu acho que ficaria incrível nesse look, que é essa bolsa mais macia, mais slouch, com o detalhe do trançado. E além disso, ela também traz esse tom maravilhoso de vermelho cereja, que tá super em alta agora em 2024. Ou seja, a gente pega várias tendências e coloca em um único acessório. Ah, e falando em tendência, esse mule aqui tem o detalhe do lacinho, que também é tendência nesse ano. Ou seja, aquele look super dentro da moda. Para as minhas meninas que gostam de um estilo mais urbano, mais pesado, eu recomendo o jeans cinza. Principalmente o jeans skinny cinza. Porque o jeans skinny, a gente sempre vê ele em tons como preto. Gente, o preto é aquele, ó, com cor. Todo mundo já viu o skinny preto. E também a gente vê ele muito no azul. Que tal você somar essa tendência do skinny com a tendência da cor cinza, que como eu já venho mencionando aqui no canal, tá super em alta. Principalmente se você gosta desse estilo mais urbano, mais pesado e moderno. Aqui no nosso primeiro look, um look perfeito para o inverno 2024. Com bastante cinza, bastante peso. Tem também o elemento da bota mais pesada, com a base também mais estruturada, que vai trazer esses elementos mais rock'n'roll, digamos assim. Eu adorei que aqui o casaco, como vocês podem ver, ele é o casaco mais tradicional. Mas como a gente soma com o sapato mais pesado, Quando a gente soma com o jeans, a gente consegue esse efeito mais urbano. A blusa aqui é uma blusa normal, manga comprida. Cinza poderia ser branca, poderia ser preta. Também funcionaria muito bem nesse look. Detalhe para o cinto, que como eu venho mencionando para vocês, é um cinto que chama um pouco mais de atenção dentro das tendências de 2024. E para arrematar óculos de sol, não pode faltar. O nosso segundo look, ele é um pouco mais criativo. Ele traz elementos também da moda de 2024. Ele tem o detalhe do sapato ali do vovô. Essa moda não pegou tanto aqui no Brasil, tá? Esse tipo de tênis é um tênis que é muito utilizado pelos homens, principalmente homens de meia idade. Então o pessoal, quando passa ali dos 40 anos, 50 anos, escolhem muito essa marca de tênis. E isso bombou muito fora do Brasil, na gringa, na Europa, principalmente nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil não pegou tanto, até por ser uma marca não tão conhecida aqui, não tão utilizada, né? Então acabou que não pegou tanto. Mesmo assim, eu gostei da ideia de usar um tênis cinza nessa composição. Poderia ser um samba, né? Afinal de contas, o samba é o tênis que mais está na moda no momento. Então se você gosta daquela coisa mais trend, assim, mais tendência, é esse tênis que eu recomendaria. Eu adorei aqui que ela combinou com um blazer. Não é o blazer mais em alta do momento. Por quê? Porque eu venho mencionando pra vocês a tendência dos blazers mais acinturados. Porém, ele tem o detalhe ali dos botões duplos. E isso sim é uma tendência que eu venho observando. Eu adorei também o fato de que ela combinou os botões dourados com todos os acessórios. Bastante acessórios. Ser maximalista quando o assunto é acessórios está super em alta agora em 2024. E, gente, a questão do blazer, você não precisa se apegar à tendência de um blazer mais acinturado, tá? Se você gosta de modelos como esse, um pouco mais soltos, um pouco maiores, oversize, você pode usar. A gente sempre tem que valorizar o estilo pessoal. Porque não adianta você comprar aqui um blazer que seja super certinho, super, assim, coladinho na sua cintura, e não usar porque você não gosta. Então, valorize primeiramente o seu estilo pessoal. E pra não deixar de falar da bolsa, uma bolsa maior parece ser um modelo mais slouch, mais macio, mais orgânico, básica. Se você não gosta de bolsa grande, eu recomendaria aqui uma baguete simples, porque também funcionaria muito bem. E se você não gosta de tênis e quisesse deixar esse look um pouquinho mais elegante, é só copiar aquele slingback que eu mostrei lá no início. Ficaria o luxo do luxo. Se você curte uma pegada mais entre o casual e também aquele look de escritório, sabe aquela coisa assim, ah, eu vou trabalhar, mas eu não tô afim de trabalhar, eu tô querendo botar um jeans, eu tô querendo sair, eu tô querendo ir pra aquele happy hour. Aquele look de sexta-feira, eu trouxe aqui dois looks pra você se inspirar. Os dois contando ali com a paleta de cores bem parecida. No nosso primeiro look, a gente vem com o casaco mais alongado, e como vocês podem ver, num tom de bege, de creme um pouquinho mais quente, né? Quase que como um caputino, um pouquinho mais quentinho. Gente, adorei esse tom. E ela ainda combinou com uma blusa de gola alta, né? Aqui me parece ser sem manga. E, é claro, não poderia faltar na combinação o tênis branco, que como vocês sabem, combina com tudo. É aquele tênis que toda mulher deveria ter. Esse modelo aqui, ele é um pouco maior, ele é mais estruturado e mais pesado, ideal pra quem gosta de um estilo mais esportivo. Se você gosta de um estilo mais clássico, aí você pode optar por um tênis um pouquinho mais enxuto, mais sequinho. Nesse caso aqui, o jeans dela tem o detalhe também do rasgadinho ali na barra. Quem acompanha aqui o canal sabe que a barra descosturada é uma tendência que vem de muito tempo, que não vai sumir. Então, se você já tem um jeans com a barra rasgadinha, você pode usar. Se você não gosta, não tem problema, pode usar a sua barra costurada, normal. Se você quer transformar o seu jeans, o seu jeans skinny, em um jeans assim, você pode fazer em casa. Tem medo de fazer em casa? Entrega na mão de uma costureira. A sua costureira de confiança vai resolver o seu problema e você vai ter uma calça jeans nova pra estar usando, né, meninas? Porque isso é excelente. A bolsa vem combinando com os botões do casaco e com o óculos, trazendo harmonia pra esse look. Aqui no nosso segundo look, a gente já tem uma versão um pouco mais tradicional, porque ela somou um mocassin junto com o blazer, que juntos trazem esse ar mais tradicional. A bolsa, apesar de não ser super estruturada, é mais quadradinha, o que também remete a algo mais clássico, algo mais tradicional. Pra dar aquela quebrada, o jeans vem com um leve rasgo aqui na altura do joelho e desfiado na barra. Então, se você quer quebrar aquele look muito cara de escritório, você pode fazer isso. colocar um jeans que tenha um rasgadinho, que a barra seja descosturada. E, é claro, esse detalhe do descosturado, do rasgado, vão deixar esse look mais despojado. O que é uma ideia de look, até pra você que trabalha em algum local, onde, primeiro, esse look seja permitido, e, segundo, você não queira ter aquela cara muito super responsável, sabe? Aquela cara de pessoa muito certinha. Você quer dar uma rejuvenescida na sua imagem? Você quer parecer mais amigável para as pessoas que estão à sua volta? É só você colocar esses pequenos detalhes mais joviais e casuais dentro do seu look. E me conta, você gosta de calça skinny? Você tem calças skinny no seu guarda-roupa? Me conta nos comentários. Aproveita e me ajuda colocando as palavrinhas mágicas de hoje, que são skinny rica 2025. Conto com a sua ajuda no comentário pra me ajudar a continuar trazendo vídeos fresquinhos e novinhos aqui pra você todos os dias. Enquanto você comenta e me ajuda, a gente vai continuando com o vídeo. Skinny preto e botas. Sem dúvidas, aquela combinação que não pode faltar no nosso guarda-roupa. Gente, falando em inverno. Inverno pede uma bota. E é claro que a melhor calça pra você usar com a sua bota no inverno é o skinny preto. Além disso, esse é aquele skinny que vai ficar bem em todo mundo. Então, não importa o seu biotipo. Se você é mais magrinha, se você é mais gordinha. Gente, tenha um skinny preto aí no seu guarda-roupa. Porque vai facilitar no seu dia a dia. Novamente, peço pra que você preste atenção aqui na primeira modelo, no gancho. Como ele é comprido, deixando esse cós um pouco mais alto. Fazendo essa calça jeans ter uma cintura mais altinha. Pra trazer conforto, né meninas? Conforto é essencial. Aqui ela combinou com uma bota de bico fino. Apesar de que essa bota parece ter um salto menorzinho. Então, não seria uma grande surpresa ser aquele que tem heels. Até porque os que tem heels estão na moda. A blusa aqui é uma blusa de manga. Mas, porém, assim, mais soltinha. Mais slouch, mais fofa, mais macia. Justamente pra criar esse contraste. Então, você tem uma coisa bem macia em cima. Em contraste com a parte de baixo, que é mais rock and roll. A bolsa vem com corrente, fazendo ali o papel da alça. E combinando com o couro preto da bota. E, é claro, óculos de sol não pode faltar. Esse primeiro look aqui é um exemplo de que você não precisa inventar muita moda pra estar elegante. Me diz se esse look aqui não tá perfeito pra você almoçar. Pra você jantar num lugar interessante. Não tá perfeito pra um show? Tá perfeito pra um show. Não está perfeito pra dar aquela passeada no shopping? Está perfeito pra dar a passeada no shopping. Ou seja, não precisa inventar muita coisa não, tá, meninas? Pode ir num look como esse aqui. Detalhe pra blusa. Olha como essa blusa, ela é ornamentada. Ela tem pequenas aberturas. E, mesmo assim, ela é super elegante. Sabe uma outra blusa que ficaria bem aqui? Aquela ombro a ombro que tá super em alta. Então, você já vai imaginando aí qual a combinação que você vai fazer. Aqui no nosso segundo look, a gente tem aquela coisa bem urbana, bem rock'n'roll. Camisa preta, jeans skinny preto, bota preta. Eu trocaria essa bota, tá, meninas? Colocaria aqui no lugar uma bota de couro um pouco mais brilhante. Porque aqui é camurça. Então, acaba ficando aquele efeito de tudo uma coisa só. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de preto nesse sentido. Não coloca tudo na mesma textura. Então, se você vai fazer aquele look monocromático preto, procure assim. Um preto brilhoso, então, de repente, vinil. Um brilho médio, como couro. Outro pedaço mais camurçado. Senão, fica parecendo que é tudo uma única coisa. Fica parecendo que você tá usando uma roupa de mergulho. Não é isso que a gente quer. Aqui, eu trocaria essa bota, colocaria uma bota de couro com o couro similar ao da jaqueta. Justamente pra trazer um pouco mais de textura pra esse look. Mas o look em si tá excelente. Tá bem rock'n'roll, bem urbano. Ideal pra aquela mulher que gosta de vestir aquele pretinho básico, que não quer invencionice. E não pode faltar óculos de sol, né, meninas? Falando de verão 2025. É claro que eu iria trazer aqui looks com regatas. Porque a gente mora no Brasil. E quem me acompanha sabe que eu sou do Rio de Janeiro, gente. Eu tô acostumada com as altas temperaturas, inclusive no inverno. Hoje, por exemplo, é um dia quente. Então, não dá pra gente ficar pensando só em looks com casaco, com blusa de manga, não. Tem que ter uma regatinha. E aqui, venho trazer essa tendência pra vocês. A tendência das regatas que são mais fechadas no pescoço. Não é de hoje. Vocês sabem que eu tenho observado isso há bastante tempo. Então, na hora de escolher sua regatinha, dê preferência por peças assim, um pouco mais coladinhas no pescoço. Aqui no nosso primeiro look, bem despojado. A regata bem cavada aqui no ombro. Realmente um look de verão, de dia quente. Ela deixou esse look mais interessante, mais elegante. Porque ela usou aquele truque da bolsa de mão. Poucas cores. Adicionou também uma sandália de tira fina. Vocês sabem que eu defendo muito as sandálias de tiras finas. Quando a gente quer deixar o look mais delicado. E também quando a gente quer deixar o look mais elegante. E aqui ela colocou uma calça que tem aqui a abertura no joelho. Eu venho cantando essa pedra pra vocês. Não joga a sua calça de stroy de fora. As calças rasgadinhas vão voltar à moda. Tá aqui. Eu falei pra vocês. A moda é muito isso, gente. Um ano tá na moda o quê? Boca de sino, super grande. Aí no outro ano tá na moda o quê? Calça coladinha. Então não fica jogando suas roupas fora, não. Nada disso. Guarda bonitinho. Cuida com carinho, tá? Que você sempre vai ter quem guarda tem. Aqui ela ainda arrematou com detalhes em dourado. Vocês sabem que eu sempre falo. Preto com dourado. É a cara do luxo. Então se você quer montar aquele guarda-roupa. Cara de rica. Independente da situação. Muitas peças que combinem essas cores. O segundo look é a cara do verão. Por que a gente tá falando daquela sandália pescador? Ai meu Deus. Já tô até escutando você falando. Eu não gosto dessa sandália. Essa sandália é feia. Gente, tem gosto pra tudo. Algumas pessoas gostam. Outras não gostam. Vocês sabem que eu não sou a maior fã de sandálias com tiras grossas. Porque chamam muita atenção pro pé. Mas talvez o problema seja comigo. Talvez eu que não goste o suficiente do meu pé. Não ache ele digno. Né? De usar algo que chame atenção pra ele. Então eu prefiro sandálias um pouco mais fininhas. Um pouco mais delicadas. Mas essa sandália é muito confortável. Isso eu não posso negar. É o tipo de sandália que quem usa adora. Eu sei disso porque eu já tive. E quando eu tinha eu usava muito. Só que aí ela estragou. E aí eu parei de usar. Porque não é a minha prioridade. Mas não é uma peça feia. Ela só é uma peça diferente. Que nem todo mundo gosta. E ela combinou muito bem com esse look. Porque aqui a gente tem uma regata mais simples. Sabe aquela coisa basicona? Aquela coisa assim que você vai encontrar em vários sites. Então você vai encontrar na Shen. Se você entrar na Ceia, tem. Se você entrar na Riachuelo, na Líder, na Marisa. Qualquer loja dessas. Essas lojinhas de roupa de esquina geralmente tem uma regata como essa. Ou seja, gente. Não tem desculpa pra não ter uma regatinha preta aí dentro da sua coleção. E aqui, é claro, uma calça básica preta também. Pra deixar esse look praticamente monocromático. Ela escolheu aqui uma bolsa beige. Praticamente off-white. Pra dar aquele contraste. Não vejo problema. Acho que trouxe um ar um pouco mais interessante. Mas se ela quisesse se ater ao básico. Ela poderia escolher uma bolsa preta também. Mas aí, eu ouso dizer que com uma bolsa preta, talvez esse look ficasse sem graça. Então o beige vem sim aqui pra trazer um borogodó a mais. Outra opção, uma bolsa vermelha. Principalmente o vermelho cereja que tá em alta. Outra opção, uma bolsa também naquele tom de marrom ferrugem. Que também tá em alta. Brincar um pouco, principalmente com o acessório da bolsa, tá gente? Vai deixar o seu look mais interessante, mais criativo. Então na hora de montar, você não precisa usar tudo da mesma cor, tá? Principalmente quando o seu look é um look todo preto. E vem cá, você gosta de moda, de beleza, de tendência. Principalmente do estilo elegante. Então você precisa ser uma inscrita aqui do canal Magamoda. Porque aqui tem vídeo todo dia, sempre às 7 horas da noite. E você não vai querer ficar pra trás quando o assunto é tendência, não é mesmo? Então aproveita aí, se inscreve. Se você já é inscrita, confere a sua inscrição. Enquanto você vai fazendo isso, a gente vai continuando com o vídeo. Jeans branco, jeans cru. É claro que eu iria trazer aqui pra vocês. Afinal de contas, o jeans cru é um dos mais cotados pro verão 2025. Principalmente agora quando a gente vai combinar com essa tendência da calça skinny, né meninas? E aqui como vocês podem ver, dois looks super caras de verão. Ideais aqui pro verão 2025. No nosso primeiro look, a gente tem aquela sandalinha fininha. Que eu sempre recomendo pra vocês. Nude, básica. Ela combinou com esse jeans cru skinny branco. Gente, o jeans cru, vocês vão encontrar ele mais off-white, mais branco, um pouquinho bege. Então vai variar dependendo de onde você for comprar, tá? É muito difícil ele ser branco, branco, branco. E também é muito difícil dele ser aquele bege quase amarelo. Vocês geralmente vão encontrar bem nesse meio termo. Aqui ela combinou com uma blusa que se você repara bem, ela é toda furadinha, toda trabalhada como um crochê. Nesse caso, me parece ser uma renda. E pode investir em renda sem medo de ser feliz, tá? Crochê também. Porque tanto o crochê como a renda vão estar super em alta pro verão 2025. A escolha da bolsa, já que a gente não consegue ver a bolsa aqui, a bolsa tá escondida. Eu escolheria essa bolsa que eu tô mostrando na imagem. Bem macia. Bem feminina. Orgânica. Por quê? Porque aqui a gente tá falando de uma blusa que ela tem a manga mais bufante, cabelos com ondas. E a gente sempre tem que reproduzir no nosso look a nossa beleza natural. Então pra valorizar a beleza dela, eu escolheria essa bolsa. Que além de combinar com a sandália, também combina com o cabelo. Ou seja, deixa o look ali arrematado. Perfeito. O nosso segundo look, gente, essa tendência da jaquetinha jeans vai vir com força pra 2025, tá? Porque eu tô notando um padrão sendo repetido. Então eu acredito que vai ser aquela coisa que vai vir devagarinho. E daqui a pouco vocês vão ver muito. Até porque recentemente no uniforme oficial das Olimpíadas do Brasil, foi lançada uma jaqueta jeans. Então, já vai se preparando. Porque essa tendência tá vindo. Aqui ela combinou com a calça branca, como vocês podem ver. Nesse caso aqui. A sandália apresenta tiras mais grossas. Vocês sabem que eu não sou muito fã. Então, eu poderia trocar por um outro sapato que a frente fosse fechada. Por exemplo, que não tivesse essas tiras grossas. Também funcionaria. Mas eu gostei muito da cor. Principalmente desse tom de cinza. Porque ele combinou muito bem com a blusa que apresenta oncinha. É claro que a oncinha ia aparecer no vídeo de hoje. Faz tempo que a oncinha não aparece por aqui. E quem acompanha o canal sabe que a oncinha está em alta. E você não precisa investir naquela oncinha tradicional. Se você não gosta, você pode investir em uma versão como essa. Menos saturada. Eu adorei esse look. Porque tudo nele tem um pouco menos de saturação. Então, tudo nele combinou. A jaqueta não é aquela jaqueta azul super vibrante. A oncinha, a mesma coisa. Não é super vibrante. A bolsa, nesse caso aqui, uma bolsa de crochê. Que eu já comentei com vocês que tá super em alta. Também vem menos saturada. E essa é uma dica que eu sempre trago pra vocês aqui no canal. Deem preferência por deixar o look harmônico. Dando assim uma acertada na saturação. Ou tudo mais clarinho. Ou tudo mais vibrante. Sabe? Não coloca aquela blusa verde neon com uma calça cinza. Porque as duas peças vão gritar ainda mais. Então, blusa verde neon pede uma outra peça que também seja colorida. Fazendo esse equilíbrio, você vai ver que qualquer look seu vai ficar com uma cara mais elegante. Gosto de trazer pra vocês também aqueles looks que tem aquela pegada mais europeia. Que trazem aquele ar mais Europa, França, Inglaterra. Que realmente remetem àquela moda verão europeu que eu sei que vocês adoram, tá meninas? Então é claro que eu ia ter que trazer. Aqui no nosso primeiro look, como vocês podem ver, uma bolsa mais estruturada. Ideal pra mulher que gosta de um estilo mais tradicional. A presença do relógio também vai trazer a tradicionalidade. Assim como o loafer e a camisa de listras. Tudo aqui remete a um estilo mais tradicional. E aí a gente tem a quebra com a calça jeans. E como vocês podem ver aqui, ela deixa esse look que seria extremamente tradicional. Mais jovial, mais divertido e interessante. Mostrando que você pode só trocar a calça e transformar um look por completo. Imagina esse look aqui com uma calça de alfaiataria preta. Já ficaria totalmente cara de escritório, não é mesmo? Totalmente office core. Dessa forma como tá aqui, ele tá interessante. Ele tá elegante. Mas ele não tá chato. Ele tá criativo. É isso que a gente tem que buscar. Principalmente dentro do estilo elegante. Porque senão a gente acaba ficando com cara de uma coisa datada, velha, antiga. E não é isso que a gente quer. O nosso segundo look já traz uma cara um pouco mais colorida. Então a gente tem uma blusa com detalhe ali que parece ser de corrente. A gente tem também um blazer num tom mais rush. Um tom assim telha. Um pouco mais avermelhado. Muito bonito. Combinou muito bem com o detalhe da bolsa que também vem num tom puxando pro telha. E aqui a bolsa tem a renda, tem a pérola, tem o formato bolsa balde. Tudo isso tá em alta, tá meninas? Tem o detalhe da madeira. Combinou com o sapato. O sapato aqui que tem o salto de madeira, a base, o corpo em branco, nesse tom meio off-white. Tudo aqui tá funcionando. Tudo aqui está ornando. Esse aqui é um exemplo de look que eu acho que fica lindo na brasileira. Porque ele é colorido, ele é vibrante, ele é divertido. Imagina você nesse look aqui. E eu te digo, você iria ficar mal nesse look? É claro que não. Porque esse look aqui tem esse boró godó do Brasil. Então a gente não precisa ficar presa só no preto, no branco, no bege. Dá pra usar um colorido se você usar de uma forma legal, né? Porque eu sei que a mulher do estilo elegante, ela tem dificuldade na hora ali de escolher uma peça mais colorida. Então tá aqui um exemplo que fica perfeito pra você copiar. Já tira aquele print, tira aquela foto e guarda. Porque esse é aquele look básico, gente. Sapatinho branco, vocês sabem que eu sou fã, né? Adorei esse look. Esse daqui eu vou copiar. Essa combinação aqui é simplesmente incrível. Eu tô falando da combinação de um bege mais fechado, indo em direção ao caramelo, com o preto. Principalmente com a calça skinny preta. Olha que looks cara de rica, de mulher poderosa. O nosso primeiro traz a tendência das listras, traz o blazer levemente acinturado, a sandália de tiras fininhas, traz também uma bolsa menorzinha, mais delicada. Me diz-se esse look aqui não é confortável o suficiente pra você usar na faculdade, no estágio e no trabalho. É meninas, e é isso que a gente tem que buscar. Look pra você ficar linda em qualquer ocasião. Esse look aqui é um casual elegante, ideal pra qualquer situação. Mesma coisa o segundo. No segundo ela ainda combinou, parece ser um conjunto. Vocês sabem que eu sou Maria conjunto, né? Parece ser um conjunto ali. A blusa e também o blazer. Ficou lindo a calça bem estruturada, coladinha. Tem também o detalhe do sapato bicolor, que combinou assim perfeitamente com esse look. É aquele look, gente, que ele parece até uma caixinha assim, tão perfeitinho. Eu não mudaria nada. E apesar disso, é um look fácil. Nesse caso aqui, ela ainda tá com uma mochila. Ou seja, remete àquela coisa de estágio, remete àquela coisa de faculdade e até mesmo de ambiente de trabalho. Porque eu sei que várias de vocês gostam de usar mochila e tem que usar mesmo, tá? Mochila também é um tipo de bolsa. Então não fique achando que você não pode usar. E a combinação do preto da calça com o preto da bolsa e com o cabelo, que é aquele morena iluminada, ficou perfeito. Mas sabe o que é realmente perfeito? O tecido mais elegante e que vai bombar tanto no verão 2025 que tem perigo dele faltar. Então já vai comprando pra você não ficar sem. Confortável, lindo, a cara da riqueza. Quer saber qual é? Então clica nesse vídeo e te espero lá.